Roberto, bom dia. Eu não tenho umbigo, sou bevê, tenho 42 anos. Que saudade, Roberto. Bom dia. Hoje é dia de perna. O que a gente vai fazer hoje? Eu nunca sei. Eu não sei. Vai, vai, fala. Você vai sensualizar, Sofia? Tá falando que eu sensualizo? Roberto, fica na tua, teu velho.